O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Se eu pensar assim, fisicamente, agora que eu cortei cabelo, deixei os branquinhos aparecerem, acho que eu tô ficando um pouco velha, me sinto um pouco acima do peso, emocionalmente, o que há de errado comigo? Nem todas as pessoas gostam de mim, tem gente que dá dislike no vídeo, não gostei. O que há de errado comigo? Nem todas as pessoas me entendem, aliás, acho que ninguém. Você já se fez essa pergunta? O que há de errado comigo? Eu não conheço um único ser humano que não tenha se feito esta pergunta. Eu mesma me fiz, muitas vezes. Então, vamos levar um pouquinho de consciência sobre esta pergunta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No meu entendimento, Como eu sempre digo, nós somos seres espirituais, eternos, perfeitos e maravilhosos, vivendo uma experiência na Terra. No meu entendimento, é como se a gente fosse Deus mesmo, Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que brinca de manifestação, brinca de ser sete bilhões de personagens humanos no planeta Terra. Fora todos os outros, no meu entendimento, é como se o todo, a unidade, brincasse de ser. E tudo que há, é ao mesmo tempo a unidade e a multiplicidade. O tudo e o nada. Esse é o meu entendimento. Mas é claro que esse papel aqui é um papel humano. E eu me sinto humana. Eu me sinto humana. Eu, que eu é esse. Tem o eu que vê e o eu que sente. Não é interessante? Um paradoxo. Pois bem, no meu entendimento é assim, né? Tem a unidade de Deus e a gente, enquanto humano, se vê separado e diferente disso. E quando a gente é separado e diferente daquilo que é perfeito, eu não conheço pessoa que se veja completa e perfeita. Talvez alguns professores espirituais. Mas assim, as pessoas do dia a dia, minha família, meus amigos, não. Nos achamos imperfeitos. E a gente se pergunta, o que há de errado comigo? Acho que eu não sou desse planeta. Acho que eu não sou daqui. Ninguém me entende. Minha família não me entende. Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou diferente de todo mundo. Então, só que não. A gente é todo mundo muito igual, muito parecido. Igual assim, cães, né? Cachorros. Diferentes, mas todos cachorros. Gatos. Diferentes, mas todos gatos. E assim, nós humanos. Diferentes, mas todos humanos. E por isso, todo mundo pensa a mesma coisa. Os pensamentos, eles não são exclusivos seus. A gente pensa que o que a gente pensa é só a gente que está pensando. Mas os pensamentos são comuns a todos. Eu penso. Pensei muitas vezes. É de errado comigo. E esse pensamento é recorrente. Ele volta para mim. E outros também. Ah, eu preciso saber o que fazer. Eu preciso ter um projeto para a minha vida. Um propósito. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu tenho o que. Está certo. Está errado. Todos os pensamentos humanos. Porque a gente é Deus. Brincando. De viver uma experiência aqui na Terra. E todas as coisas são experiências na Terra. Tudo o que te acontece. Experiências. E a gente se pergunta, para quê? A minha resposta desse para quê veio num poema. Porque essa semana eu li tantos poemas e ouvi tantos poemas que eles me tocaram profundamente. Um deles, é isso que eu vou ler para você daqui a pouco, que diz assim, que a gente saiu dessa unidade, né? E essa unidade que a gente chama de Deus, tem uma sede de nos trazer de volta, de fazer com que a nossa consciência volte para esse todo. Então, esse poeta que se chama São João da Cruz, ele diz assim, Deus é um jogador de xadrez muito bom, excelente, que quer te ensinar a jogar xadrez. Mas, eu vou ler para você. O nome do poema é Desenvolvimento. Uma vez eu perguntei para Deus, como você nos ensina? E ele me respondeu, se você estivesse jogando xadrez com alguém que tivesse infinito poder e infinito conhecimento e quisesse fazer de você um mestre neste jogo, onde você acha que estariam todas as peças em todos os momentos. Sim, não apenas onde ele as quisesse, mas também onde todas as peças estivessem no melhor lugar para o seu desenvolvimento. E assim é toda a situação na nossa vida. Existe tanta coisa de errado com você quanto comigo ou qualquer outra pessoa. Não há nada de errado com nenhum de nós. Nós já somos. E estamos aqui, jogando xadrez e vivendo experiências maravilhosas neste incrível planeta chamado Terra. Eu não gosto de perder experiência nenhuma. Gosto de participar da vida. Assim, sim, estou aberta para a vida. E talvez você tenha uma experiência semelhante ou talvez você possa começar a ter, se ainda não tem. Só abra para viver esse jogo de xadrez. Bom, mais uma vez, eu te convido a assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação. Se você gostou do vídeo, não gostei no vídeo, para o YouTube entender que é deste assunto que você gosta. E deixe um comentário para mim. Mais uma coisa, se você quiser ficar mais por dentro de tudo que eu tenho feito, receber convites especiais para alguns eventos especiais que eu faço, clica aqui no link que está no descritivo do vídeo e deixa para mim informações a seu respeito para a gente se comunicar. Um beijo!